Olá pessoal, hoje estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é de um joguinho chamado Dragon City Mania. A gente tem que criar dragões, fazer eles crescerem para depois botarem eles em luta. Então vamos ler aqui o que a moça está dizendo para nós. Olá, espero que você não esteja procurando pelo Mundialmente, famoso dragonologista Dr. Rogen Hong Vinsa. Ele foi raptado. Não restou muito da Academia de Dragões depois do ataque dele, daqueles terríveis vikings, mas eles esqueceram um ovo de dragão durante a invasão. Quer vê-lo? Acho que é esse dragãozinho aqui, ó. É, sabia. Ele é nível 3. Comece a cuidar dele para que ele saiba que você é amigável. Vamos alimentar nosso dragão aqui, galera, para depois a gente mandar ele para a guerra. Conforme a gente... Parece que você tem um fã. Joias são o que você usa para pagar aqui em Dragolândia. Dragões comem principalmente frutas. Atire algumas no caminho dele. Vou dar uma pausada aqui, galera. Voltando aqui, galera, com o vídeo, é... Eu subi para o nível 4, só dando comida para o dragão. Então vamos sair, que chega de comida. Deixa eu só ver se consigo... Não consigo mais alimentá-lo. Tá, eu posso mover... Ele é... Dragões saudáveis dão duro. Como as coisas andaram terríveis desde a invasão, viking, acumular algum ouro não fará mal. Tá bom, gente. Aqui temos um dragão que faz dinheiro. Vou recolher. Tá. Dragões são criaturas sociáveis. E este aqui parece muito sozinho. Vamos construir o outro habitat para ver se ele atrai outro dragão selvagem para lhe fazer companhia? Vamos ver, né, se a gente... Agora eu acho que eu tenho que procurar. Não é aqui para cima. Aqui? Ah, não. Aqui, ó. Carregando dados. Habitais. Aqui para um dragão do vento, galera. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui, ó, mais perto dele. Para baixo. Aqui em casa. Não é assim mesmo. Pular aonde? Pular aonde? Que garotinho para pular. Vou clicar aqui. É uma... Te em pé. Recolher. É um dragão do vento. Olha. Olha só. É um dragão do vento. Nossa, eu acertei, galera. É porque eu vi a fumacinha e acabei acertando. Olha só. É um dragão do vento. Eram os favoritos de Walking. Quem salvará a dragolande dos vikings agora que ele se foi? Voltei. Traga-me o código do dragão e vou deixar seu amado Dr. Walking voltar para casa. Vou te esperar nas ilhas externas para fazer a troca. Do que é o viking? 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 Então era tudo por isso. O código é uma lenda. Agora deixa o Dr. Wiking ir embora ou vou resgatá-lo à força. Eu me considero uma pacifista, mas preciso resgatar o professor. Dragolândia estará perdida sem ele. Rápido, siga-me pelo portal. Acho que agora a gente vai batalhar. Havia muitos treinadores de dragões nessas ilhas, mas estamos em paz há tanto tempo que as pessoas ficaram enferrujadas. Treinar dragões e direcioná-los nas batalhas exige habilidades especiais. Precisamos de toda a ajuda que pudermos. Pronto para um curso intensivo? Vamos treinar. Atacar. Vamos lutar contra o dragão de terra. Batalha. Vamos ver se a gente vai conseguir. Tá, você primeiro. Eu quero você para dar um golpe de soco. Para a flecha, 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 quando ela estiver na área cinza. Tá, quando ela estiver na área cinza, eu tenho que pará-la. Se você parar na área vermelha, não vamos atingir ninguém. Ui, ele deu dano em mim. Tá bom, agora é ele. Ah, não, é eu. Tá, galera, vamos lá. Vamos ver o que eu vou fazer agora. Aê. Eita. Eu vou ter isso. Aí. Você acha que ganhou, garota? Você vai me dar o código quando encontrar meu perigoso e fedorento irmão de Olaf. Continuando o vídeo aqui, né, galera? É... Olhem aqui. É... Quantas vezes eu vou ter de dizer o código do dragão é uma lenda? Víquens são... Parecem que são surdos. Tá, e agora? Ah, pronto. Você venceu. Pontuação 29.548. Record 29.548 também. É um recorde, né? Eu nunca pensei disso. Porque é a primeira vez minha que tá. Legal. Tá bom. Você foi incrível. Com você em nosso time, aposto que poderemos salvar Walking. Restaurar a academia do jeito que era e derrotar os vikings. Ok, ok. Estou me adiantando. Vamos começar com uma lista de fazeres. Eita. Cadê a lista de fazeres, moça? Aqui no cartão tem. Lembrando, galera, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve. Deixa aquele comentário bem legal. Cruze um dragão de vento com um dragão de fogo. Ir. Tá, vamos levar isso pra Toca do Amor. Se a academia de dragões não tivesse sido destruída, teríamos alguns dragões para nos ajudar. Por enquanto, vamos focar em criar o terceiro. Ok. Galera, o vídeo de hoje vai ser isso. Vocês só vão ver como ele vai ser no próximo vídeo. Falou.